É momento de falar com Deus. Começa agora. O programa show em audiência. Edificando vidas. Devocional do dia. Web rádio. Conexão local. Deus é show. Devocional de hoje. E era noite. Noite. Judas saiu depressa. E era noite. O romance de Elvizio, A Noite, narra os horrores do holocausto. E as experiências em campos de extermínio. Seu relato inverte a história bíblica do Êxodo. Enquanto Moisés e os israelitas livraram-se da escravidão na primeira Páscoa. Wiesel relata que os nazistas prenderam os líderes judeus após a Páscoa. Não critiquemos Wiesel e sua sombria ironia. A Bíblia contém reviravoltas semelhantes. Na noite da Páscoa, Jesus, o esperado para libertar o povo de Deus do sofrimento, em vez disso, permitiu-se ser preso por quem o mataria. João relata essa cena antes da prisão de Jesus. Jesus estava conturbado em espírito. Sobre o que o esperava. E na última ceia, ele previu que sofria traição. Num ato que mal podemos compreender, Jesus serviu pão ao seu traidor. E tão logo, pegou o pão. Judas saiu depressa e era noite. A maior injustiça da história estava em curso. Mas Jesus declarou. Chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. E por causa dele, Deus será glorificado. Em poucas horas, os discípulos experimentaram pânico, derrota e desânimo. Porém, Jesus viu o plano de Deus se desenrolar como deveria. Quando parecer que a escuridão está vencendo, lembremos-nos de que Deus enfrentou sua noite escura e a derrotou. O Senhor anda conosco e nem sempre será noite. Você já vivenciou o pânico, a perda de esperança e o desespero? Obrigado, Jesus, por manteres o plano do teu Pai quando enfrentares a cruz para vencer a morte. Amém. Mensagem de ver. Deus vai falar ao seu coração. Você está ouvindo o programa Edificando Vidas E esse foi mais um Devocional Diário aqui na Web Rádio Conexão Local Deus é Show